Ela fez do limão uma limonada. Aos 73 anos, Clara Lopes Jovita, natural de Esperantinópolis, Maranhão, mas que reside em Caxias desde 1972, lançou seu primeiro livro. Há 12 anos ela havia sido desenganada pelos médicos e foi durante suas viagens para outros estados em busca do restabelecimento da saúde que começou a rabiscar o que se transformaria logo depois em livro. Com um estado de saúde muito precário, desenganada de médico, viajei por vários estados procurando saúde. Então, enquanto eu viajava pelas estradas, por isso que ele recebeu o nome de estradas da vida. E eu começava a rabiscar. Eu ia aqui refletindo daquelas coisas tudo, com tanto medo de morrer, de não achar uma cura. E aí eu comecei a produzir esses textos e aí deu um livro. A apresentação da obra, intitulada Estradas da Vida, Memórias e Poesias, ocorreu na Academia Caxiense de Letras, onde a autora foi prestigiada por parentes, amigos e literatos caxienses. Ela vem nos brindar com uma obra que traz a clara espiritual na linguagem da prosa poética, na linguagem da poesia. Caxias é uma maravilha. Para nós, das Leama e todos da cidade de Caxias, é uma honra participar desse momento com a professora Clara Joveta, em que ela publica sua primeira obra. E hoje nós, amigos, a legião de amigos dela, que é inumerável, se sente muito feliz em poder ver ela realizar esse sonho dela, que é publicar esse livro de memórias que ela há tanto tempo gostaria de publicar. Ter esse momento de lançamento de uma obra que significa bastante, de uma educadora que tem aí no seu histórico 37 anos dedicados à educação, Então, nós que temos três estrelas, e entre elas a da educação, a gente se sente bastante feliz. O início ou o fortalecimento ou ampliação da bibliografia dos membros daquela casa, que, como eu, já tem livros publicados. A Também Educadora é uma das 50 personalidades que integram a Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, a Asleama, onde ocupa a cadeira número 21. A obra aborda muitas temáticas, da política à espiritualidade. Mas o leitor vai encontrar ainda as marcas de uma mulher com personalidade forte e de grande simplicidade. Se sentir assim, que não cai. Se cair, levanta. Porque a gente não é aquela coisa que a gente vai, não, cair, pô, então agora eu vou colocar nem dentro da lama não, da sarjeta. Não é isso não. Crie força, tenha fé, esperança e fé em Deus que você vai em frente.